Música Não vale a pena humilhar um simples poeta Pois quem me quer sujar não é parvo mas é pateta Eu nasci para poeta mas te queima como pitor Porque é que só te pôs morto é que os poetas têm valor Eu sei que nasci para isto, nasci para escrever As minhas quadras têm valor para quem souber compreender Vou escrever estas quadras sinto muita alegria Mais há um palco de coração do que muito dinheiro e sabedoria Não sou pardo e esperto e vai a minha maneira Eu tenho visto um terrado esperto em estar lá na ratoeira Este poeta já cansado de escrever e cantar Já não vai fazer mais nada porque já deu o que tinha a dar Tudo está bem para mim, tudo para mim bem Pois a vida é mesmo assim e assim que me convém Quando ameaça a desgraça eu nunca fico atrapalhado Nada tem a recear o homem é que é honra Eu quero ser alegre, eu não quero entristecer Muito cedo vai morrer, ser poeta é ter um dom É uma linda vocação, pois os poemas que eu faço sento no teu coração Não se deve fazer promessas quando não se quiserem cumprir Pois os pobres desgraçados deixam sempre se iludir A vida é tão bonita enquanto a vida não se entorta Depois casa roubada que se pôs, trancas-te na porta É assim mesmo que eu quero, até estou bem encantado Mais ao estarei sozinho do que mal acompanhado Até criada na cozinha, a sapateira, camarões Que até pouco também come, não é preciso ter milhões Gosto de ouvir cantar, já tenho a terra natal Gosto de música portuguesa, pois eu sou de Portugal Estou sempre disposto a ajudar no que for necessário Mas também corto pela raiz, porque é só armar em autário Ser pobre não é defeito, toda a vida ouvi dizer Mas já faz o trabalho, pouco se consegue fazer O rico tem dinheiro, o pobre também o tem Mas o rico é só que quer, o pobre é só que tem Eu quero ser alegre, eu não quero nem triste ser Que ela é vida a chorar muito cedo Vai morrer, ser o poeta é ter um dom É uma linda vocação, pois os poemas que eu faço Sente no teu coração Eu quero ser alegre, eu não quero nem triste ser Que ela é vida a chorar muito cedo Vai morrer, ser o poeta é ter um dom É uma linda vocação, pois os poemas que eu faço Sente no teu coração Amém.